Eu queria dizer que tá tudo bem na minha dourada, São Paulo, mas não tá não. A gente não cresceu, tá inchado. O paulistano tá moderno, a cidade não. A gente tá patinando, meu. Somos feitos de concreto, prece e amor. Detestamos o atraso, errar é um horror. Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber. A fé é na alegria, a busca é o bem viver. O sol não espera, o tempo não cansa. São Paulo não faz graça, já pede mudança. Não quer mais do mesmo, já deu, mande lembrança. Quero o novo e o melhor e já ganha confiança. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Muda a cor, muda o cara, renova o desbotado. Eu quero um cara bom, um cara novo ao nosso lado. Resolver problemas difíceis é com ele, cê já viu. Mandou bem, nota mil, em São Paulo e no Brasil. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Do Curuvi, Cambuci, quero ouvir liberdade. O bom retiro dos que tão lá, pode ser realidade. Tremem, beça, popemba, pirituba com a gente. Campo belo, campo limpo, bela vista com Haddad. Todos são, toda vila na mesma aclimação. Freguesia do O, se ligou na solução. Milhões de corações no mesmo céu, mesmo CEP. Conhecendo o Haddad, sem frescura e nem confete. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Ele é meu prefeito, ele é do PT. Tá com Loli e Dilma, pronto pra vencer. Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um homem novo pra essa cidade. Se me engano em São Paulo, vai ser Haddad. Eu quero serrar, eu quero já Eu quero serra já É o prefeito ideal que essa cidade aprovou A zona norte tá com serra, a zona leste e a sul também No centro, na zona oeste não vai ter pra mais ninguém Então vem pro serra já, São Paulo inteira vai cantar Eu quero serra meu prefeito Eu quero serra, eu quero já Eu quero serra já Eu quero serra já Eu quero serra, eu quero já Eu quero serra já Eu quero serra já Quero José Serra pra São Paulo avançar Pra gente seguir em frente pra crescer e prosperar Sempre mais, sempre ali no serra posso confiar Tô com serra que é do bem, eu quero serra, eu quero já Eu quero serra já Eu quero serra já Eu quero serra já Serra já É dez, é dez É dez, é dez Descendendo o nosso povo, nova história pra cidade Trabalho honesto, decente, sempre com seriedade Ele você já conhece, não dá pra esquecer O nome dele é Celso, o compromisso é com você É dez, é dez É Celso Russo, mano É dez, é dez Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É dez, é dez É Celso Russo, mano É dez, é dez Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar Defendendo o nosso povo, nova história pra cidade Trabalho honesto, decente, sempre com seriedade Ele você já conhece Ele você já conhece, não dá pra esquecer O nome dele é Celso, o nome dele é Celso, o compromisso é com você É dez, é dez É dez, é dez É Celso Russo, mano É dez, é dez Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É dez, é dez É Celso Russo, mano É dez, é dez Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É dez, é dez É Celso Russo, mano É dez, é dez Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É Celso, é dez A cidade onde a gente mora Aparece um pouquinho com a casa da gente É onde a gente se reconhece Onde a vida acontece tão intensamente Por ela a gente tem amor A gente tem carinho Tem compreensão Mas sabe a hora de arrumar Por tudo no lugar Lhe dá mais atenção A cidade onde a gente mora Pode melhorar Pode ser diferente Mas esse jeito é a gente que dá Em primeiro lugar Tem que tá mais presente Xalita, prefeito O nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito É São Paulo em primeiro lugar Xalita, prefeito O nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito É São Paulo em primeiro lugar É escritor e professor É deputado e foi também vereador Um cara competente e experiente Que pra educação sempre deu valor O São Paulo, ele tem amor E por sua gente o verdadeiro sentimento Ele é assim, ele tem palavra E cumpre com seu juramento Ele é o cara pra unir São Paulo Xalita, é São Paulo Cem por cento Xalita, prefeito O nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito É São Paulo em primeiro lugar Xalita, prefeito O nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito É São Paulo em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Somos um rio que sorriu de novo Renasceu, incluiu, se superou Somos um rio que cansou de olhar pra trás Que sonha alto, mas sabe o que faz Somos um rio cheio de esperança E vai em frente com o Eduardo faz Somos um rio, hoje não estamos sós Esse é o prefeito que está junto de nós Somos um rio, hoje não estamos sós Esse é o prefeito que está junto de nós Muita coisa já mudou Esse é o meu rio Muita coisa já mudou É com esse rio que eu vou Somos um rio que sorriu de novo Entrou no rumo e no ritmo outra vez Somos um rio que hoje olha pro futuro E com orgulho sabe que será melhor Somos um rio que supera as diferenças Fizemos muito e podemos muito mais Somos um rio, hoje não estamos sós O mundo inteiro quer estar junto de nós Somos um rio, hoje não estamos sós Somos um rio, hoje não estamos sós Muita coisa já mudou Esse é o meu rio Muita coisa já mudou É com esse rio que eu vou Muita coisa já mudou Esse é o meu rio Muita coisa já mudou Muita coisa já mudou É com esse rio que eu vou É 15! Tá chegando o momento Da nossa alegria voltar Demorou tanto tempo Já não dá mais pra esperar Quero ouvir Esse canto por toda a cidade Bato no peito sem medo E grito com vontade Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto pra defender Salvador Eu também tô Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto pra defender Salvador Tá chegando o momento Da nossa alegria voltar Demorou tanto tempo Já não dá mais pra esperar Quero ouvir Esse canto por toda a cidade Bato no peito sem medo E grito com vontade Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto pra defender Salvador Eu também tô Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto pra defender Salvador Eita cidade boa, eu gosto muito e não me canso de falar É meu orgulho e minha paixão, por ela o meu amor nunca mais se acabar É fortaleza do meu coração, que vai estar sempre comigo pra onde quer que eu vá A gente sabe que você merece, muito mais do que tá por aí Tem muita coisa pra melhorar, e um novo amanhã pra gente construir E é por isso que você precisa conhecer um cara jovem e trabalhador Que vai se dedicar com todo sentimento a fazer com fortaleza Tudo que a gente sonhou Roberto Claudio Prefeito, com ele a gente vai ter muito mais Roberto Claudio Prefeito, é competente, sabe o que faz Roberto Claudio e Cid Fortaleza só tem a ganhar É o que a gente espera, é o que a gente quer Pode ver que Roberto vai realizar É o que a gente espera, é o que a gente quer Pode ver que Roberto vai realizar Roberto é médico bem preparado Pra saúde ele vai dar toda atenção Ele é também deputado E trabalha muito pela educação Fortaleza pode muito mais Pode pôr na balança, pode comparar Roberto tem esse compromisso Fazer a nossa vida melhorar Vai cuidar bem do nosso povo Nisso Fortaleza pode confiar Roberto Claudio Prefeito, com ele a gente vai ter muito mais Roberto Claudio Prefeito, é competente, sabe o que faz Roberto Claudio e Cid Fortaleza só tem a ganhar É o que a gente espera, é o que a gente quer Pode ver que Roberto vai realizar É o que a gente espera, é o que a gente quer Pode ver que Roberto vai realizar Roberto Claudio Prefeito Foi há dez anos atrás Que a mudança começou O PT chegou com Lula E o Brasil todo mudou A vida do povo é outra Já tá tudo diferente Tem mais oportunidade Até pros filhos da gente Depois foi a vez da Dilma Que o Brasil não conhecia Mas a palavra do Lula Foi a nossa garantia Competente e preparada Cara nova e diferente Assumiu o lugar dele E o Brasil seguiu em frente Fortaleza Consciente Vai novamente renovar Tem gente nova chegando E merece o seu lugar Gente séria preparada Dedicada e competente É um ano pra prefeito Esse cara é diferente É um ano pra prefeito Esse cara é diferente Vai cuidar de fortaleza Vai cuidar de fortaleza Vai cuidar de fortaleza Vai trabalhando com amor Vai cuidar bem das pessoas Como Lula ensinou Ele é sério e preparado Ele é sério e preparado Dedicado e competente É um ano pra prefeito Esse cara é diferente É um ano pra prefeito Esse cara é diferente É o Mano, traz com ele toda a força do PT, do PT Isso faz a diferença, isso faz acontecer Lula, Dilma e Luiz e Iane lideram apoio total Pois sabem bem que é o Mano, é um cara especial Vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor Vai cuidar bem das pessoas, como Lula ensinou Ele é sério e preparado, dedicado e competente É o Mano pra prefeito, esse cara é diferente É o Mano pra prefeito, esse cara é diferente Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar O Porto alegrão e vai Porto alegrar Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Pode escrever, compartilhar Pode escrever, compartilhar Pode dizer e comentar Pode seguir e twittar Porto alegrão e vai melhorar Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua É forte, guerreira, sensível, corajosa Minha Porto alegre, mulher, valorosa É a capital de cada gaúcho Viver aqui é um sonho, um orgulho Por isso eu sei que dá Por isso eu quero mais Canta junto comigo Porque junto é que se faz Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto alegre que o sol já levantou Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma nossa força pra gente brigar Manu, Manu, Manuela Chegou a inovação Chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Chegou a hora da gente ir junto Tá mais do que na hora De mudar de assunto Mexer na saúde Segurança, educação Se o problema não muda Muda então a solução Manu, Manu, Manu Manu, Manu, Manuela Chegou a esperança Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Chegou a nossa hora Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Chegou a esperança Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Chegou a nossa hora, chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Chegou a nossa hora, chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Agora é meia cinco, prefeita Manuela O Recife se levanta, no movimento de quem quer mudar De mãos dadas a gente anda, nosso futuro a gente vai buscar Nosso caminho existe respeito, trabalho e certeza de fazer direito Um novo Recife vai acontecer Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Gestor competente que sabe o que faz Que dá resultado, que faz muito mais É hora de alguém que sabe resolver Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Fez muito na saúde e também na segurança Desenvolveu suave, Pernambuco avança Geraldo é resultado, fez o chapéu de palha Pra quem mais precisa, Geraldo é quem trabalha Nosso Recife quer uma nova liderança Que trabalhe em equipe, que nos dê confiança Geraldo Júlio é trabalho o tempo inteiro No time de Eduardo, Geraldo é Trabalhador que traz esperança Junto com o Eduardo ele fez a mudança Agora é a vez do Recife vencer Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Um novo prefeito vai ser diferente Um novo prefeito vai ser diferente Um novo prefeito vai ser diferente Um novo Recife com a cara da gente Quem é dono do Recife? É Maria, João, é José O Recife não tem dono O Recife é do povo O Recife é você Ele chegou Ele chegou É Daniel, é Daniel Ele chegou 45 É o pedido da esperança É com ele que eu vou Quem vive no Recife quer mais E é por isso que o Recife é Daniel Vambora que o futuro chegou Quero mais o verde é com ele que eu vou Chegou a hora de mudar o que é o passado pelo novo E o povo do Recife sabe quem é mais capaz Quem conhece o problema Quem sabe a solução Quem tem o jeito certo pra mudar a situação Ele chegou Ele chegou É Daniel, é Daniel Ele chegou 45 É o pedido da esperança É com ele que eu vou Quem vive no Recife quer mais E é por isso que o Recife é Daniel Vambora que o futuro chegou Quero mais o verde é com ele que eu vou Recife quer mudança Quer um jeito diferente De cuidar da cidade De cuidar da sua gente Recife quer respeito Não quer mais errar de novo Quero o prefeito certo Que governe com o povo Ele chegou 45 É Daniel, é Daniel Ele chegou Ele chegou Ele chegou É Daniel, é Daniel Ele chegou 45 É o pedido da esperança É com ele que eu vou Ele chegou 45 É Daniel, é Daniel Ele chegou 45 É o pedido da esperança É com ele que eu vou Desenrolar DJ é suingueira Bate 45 Eu digo é Rui Palmeira Eu sei, ele é trabalhador Ele é o novo É sério e tem valor Ele é do povo Bote 45 no peito É Rui Palmeira Meu prefeito O cara é bom, o cara é bom Esse é meu prefeito, hein? O cara é bom, o cara é bom É Rui Palmeira O cara é bom, o cara é bom Pes num cabarretado O cara é bom, o cara é bom Ele é da gente O cara é bom, o cara é bom Ele é decente O cara é bom, o cara é bom Então, deixa o coração falar dentro do peito 45 é Rui Palmeira Meu prefeito Eu sei, ele é trabalhador Ele é o novo É sério e tem valor Ele é do povo Bote 45 no peito É Rui Palmeira Meu prefeito O cara é bom, o cara é bom É Rui Palmeira O cara é bom, o cara é bom Direito todo O cara é bom, o cara é bom Respeita o povo O cara é bom, o cara é bom É preparado O cara é bom, o cara é bom É de família decente O cara é bom, o cara é bom É arredado Fala pra gente aí, Rui! Meus amigos Nós não vamos resolver velhos problemas com velhos discursos Nós vamos resolver os velhos problemas com nova atitude O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom É Rui Palmeira O cara é bom, o cara é bom 45 O cara é bom, o cara é bom Tem meu respeito O cara é bom, o cara é bom É de trabalho O cara é bom, o cara é bom É Rui Palmeira O cara é bom, o cara é bom Tá no meu bairro O cara é bom, o cara é bom Nesse é o pato-pé É ficha limpa É homem simples Ele tá aqui o ano todo 45 é Rui Palmeira pra prefeito de Maceió Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar O vento tá soprando a nosso favor Isso a gente tem que aproveitar Porque tudo que a gente conquistou Não pode abrir mão, não pode abandonar A gente sabe, a gente sente, a gente vê Que o bom trabalho tem que continuar Porque Luciano vota em Luciano Com dois Lucianos só vai melhorar Luciano vota em Luciano João Pessoa tá unido, unida pra ganhar Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar E com Luciano só vai avançar Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar Vai ter mais emprego, mais oportunidade Vai ter mais saúde, mais educação Vai sim! E com Dilma, com Lula e Luciano João Pessoa tá feliz com essa união Com Luciano não tem maracutaia Ele é bicha limpa, esse cara é do bem Com ele a nossa estrela vai brilhar E nosso futuro vai ser melhor também Com o treze, a gente vai pra frente Vem pro treze, vem pro treze, vem pro treze Vem, vem! Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar Luciano é treze! Oi! Ratinho, chão, gavite! Quero um prefeito de coragem Sangue novo, peito aberto Vinde! Um jovem cheio de energia pra lutar por nossa gente Eu quero ver a juventude levantar essa bandeira Vinde! Vamos votar Ratinho Júnior um prefeito diferente E ele sabe como faz Vai Ratinho Júnior, vamos lá Eu sei que a gente pode mais Vamos crescer e melhorar E ele sabe como faz Vai Ratinho Júnior, vamos lá Eu sei que a gente pode mais Vamos crescer e melhorar Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Quero um prefeito de coragem Quero um prefeito de coragem Sangue novo, peito aberto Vinde! Um jovem cheio de energia Pra lutar por nossa gente Eu quero ver a juventude levantar essa bandeira Vinde! Vamos votar Ratinho Júnior um prefeito diferente E ele sabe como faz Vai Ratinho Júnior, vamos lá Eu sei que a gente pode mais Vamos crescer e melhorar E ele sabe como faz Vai Ratinho Júnior, vamos lá Eu sei que a gente pode mais Vamos crescer e melhorar Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Chega de tanto abandono São Luís merece mais carinho Quero seguir o rumo novo Já escolhi o meu caminho Coração bate no peito Vem com emoção É Edivaldo, Holanda, Júnior É agora É pra mudar É pra crescer É olhar pra frente Só depende de você É pra renovar É pra valer É com Edivaldo o povo Vai vencer É, é, é 36 Vem com a gente caminhar O Edivaldo, Holanda, Júnior, Prefeito Roberto Rocha e Flávio Dino Pra renovar a política do Maranhão Pra transformar São Luís Vem com fé Vem pra ser feliz É pra mudar É pra crescer É olhar pra frente Só depende de você É pra renovar É pra valer É pra valer É com Edivaldo o povo Vai vencer É, é, é 36 É Edivaldo, é nossa vez É, é, é 36 É Flávio Dino, é 36 É, é, é 36 É Edivaldo, é nossa vez É, é, é 36 O meu prefeito é 36 É 36 É 36 É, 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 é É, 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 é 3 É, 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 é É, 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 é